Oi, Tris Divertidos, tudo bem com vocês? Nós somos o Tris Diversão e eu sou a Lua E eu sou a Amandinha E hoje nós estamos aqui pra fazer o desafio Não são os meus braços Ela vai, assim, nós separamos umas maquiagens aqui E a Amandinha tá com os braços aqui atrás de mim E ela vai me maquiar Vamos ver como é que vai ficar, né? Se vocês querem assistir, vem com a gente Pinguinho de gente da Sabrina Um beijinho do canal Renata Luiza Um beijinho pra Cláudia Nathalie de São Paulo Um beijinho com muito carinho pra Jussara Alves E um beijinho pra Giovana Silva Gente, só pra avisar que eu estou aqui Pra eu só segura aqui, porque é assim Posso começar? Primeiramente, a gente vai passar uma sombra Mas na verdade, a gente vai passar a base Não Ainda isso Não, não, seu batom Amor, seu batom A base não Ai, desculpa, eu peguei errado Não vai ser batom não? Não Quer pegar o caio? Não Peguei Gente, isso é base Eu não consigo Como que você vai abrir isso? Eu consigo Tá, então Menina Primeira gente A gente vai passar a base Pra tomar uma texinha Bem lisinha Bota a base na boca No cabelo No cabelo também É muita base No meu bolho No meu bolho Pronto A sua base Cadê? Peraí A base na minha boca O blush agora Cadê? Na orelha Comecei a fazer Não Isso é sombra Agora A boca Na bochecha Isso, agora é blush Não vira não Blush na minha boca No que esse não Não vira não Eu tenho que pegar na sombra Ainda bem que isso é sombra da parede Vou ser assim Vai passar a pegar na minha boca Sobrancelha A sombra na minha testa E o que? Isso é blush Daí Tá tentando escrever alguma coisa? Não Você tenta escrever Escrever aqui Qual é? Ah meu Deus Mas não caiu É aqui eu tô vendo rosa no meu nariz ai tem muita coisa na minha boca vou passar um gloss isso é sombra não estou, essa é sombra é sombra é sombra é sombra agora o ai esqueci o nome marca histórica eu não queria me jogar em cima da mesa é fechinha você vai fechar agora? fechou? fechei mãe tem um pedaço de batonel não 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 eu só quero ver meu rosto meu rosto para não sair daqui que divertido esse foi o resultado final da minha make que eu fiquei bonita eu quero saber como eu fui mas esse foi o resultado aqui um ah então se vocês gostaram deixe seu like aqui embaixo Se inscrevam no canal aqui embaixo Nossas redes sociais e e-mails vão estar aqui embaixo E não esqueçam de comentar se vocês gostaram E ser ok bonita Beijinho pra vocês